Eu não tive de comer. Opa! Ei! Esse é o meu Poké-Bloco! E esse é o meu! Esquismora! Então os ladrões de Poké-Bloco eram vocês o bem- Pikachu! Quem são vocês? Prepare-se pra encrenca, pirralhos insignificantes! Tô encrenca em dobro, porque também somos assaltantes! Pra proteger o mundo da devastação! Pra unir as pessoas de nossa nação! Pra denunciar os males da verdade do amor! Pra estender nosso poder às estrelas! Desce! Ah! Equipe Rock de decolando na velocidade da luz! Ah! Reynolds agora! Ou prepare-se para lutar e lutar! Isso mesmo! O bar Poké-Blocos é desonesto e mesquinho, sabia? Quem quis dizer divertido? Devolvam o Pikachu e os Poké-Blocos! Sinto muito, não conseguimos ouvir! Vamos quem? Giro de fogo! Poké! Pikachu! Pai! Fica-B! Pai! 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 Queria me ato aqui depressa, senão vai ter Poké-Bloco pra vender! Sai daí, seu penetra gorducho! Vai roubar os seus próprios Poké-Blocos! Só com a mão! Pai! 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 Bom, examinando melhor não parece tão valiosa quanto eu pensava. Pode ficar. Mas quem fez isso? Prepare-se pra encrenca, nós ganhamos o primeiro prêmio, Manin. Tirando as equipes aqua e magma do caminho. Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Pra estender nosso poder às estrelas. Jesse. James. Equipe Rocket limpando o deck na velocidade da luz. Rendam-se agora, ou preparem-se pra lutar, lutar, lutar. É isso aí. Uaba! Ben! Cancãe! Equipe Rocket. Devolvam a taça agora. Já dissemos que a ganhamos. É, já souberam da novidade? Equipe Rocket correu com as outras equipes pra fora da cidade. Bem, eu já ouvi bastante bobagem. Por isso eu vou me mandar, hein? Espere, Brody, não se mexa! Isso é muito, muito chato. Ah, bem, quando estávamos tão perto, Willi... É assim que o crime se desintegra. Até mais! E esse é o líder de ginásio mais famoso do mundo, Norman. Este pode ser o seu dia de sorte. Você é o Norman mesmo? Sim, prepare-se para encrenca, porque aí vem o herói. Crenca em dobro, porque eu sou o próprio MacGuy. Pra proteger todos os ginásios da devastação. E os líderes de ginásio da personificação. Pra denunciar os males se não conseguir derrotá-los. Pra estender o nosso poder ao líder do ginásio. Que se chama? Torma! Mas você não se parece com a foda, moça. Milot e o Clayton. E ele está bem aqui? Ninguém por perto. Essa é a nossa chance. Tudo bem, vai lá. Hora de atacar! O que é isso? Pegamos! Pikachu, choque no trovão, agora! Pikachu! 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 Você de novo não? Você está bem, Robert? Eu estou bem, obrigado. Mas quem são esses palhaços? O que estão fazendo aqui? Prepare-se para encrenca, seu cara de arroz. Encrenca em dobro, pegaremos você depois. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jesse! E James! Equipe Rocket tecolando na velocidade da luz. Entregue sua identidade ou prepare-se para lutar. É isso aí! Boa, boa! Segue! Desistam! Vocês não se parecem nada com Robert. Está esquecendo de que eu sou a mestra do disfarce capaz de representar qualquer um? Como o Anthony? Escuta aqui, pirralho. Aquele não funcionou muito bem, mas este vai ser perfeito. E vamos levar o seu pequeno Mailotic também. Eu não estou disposto a entregá-los.